Natural de Tangil, Monção, é provavelmente um dos padres mais famosos do país. Se já era um caso sério de popularidade na região, as participações em programas televisivos fizeram apontar ainda mais os holofotes da fama na sua direção. Pelas 7 da manhã, o seu ritual é sagrado. Há mais de um ano que Ricardo Esteves publica neste horário uma mensagem no Facebook sobre diversos temas. Entre gostos, partilhas e comentários, são milhares as reações que os seus textos despertam. Tudo aquilo que eu vou partilhando nesses textos diários, que eu chamo de pequenas reflexões, eu tento não ser muito extenso, até porque nós não gostamos de ler muito conteúdo, gostamos quase assim de frases muito taxativas em forma de slogan, e sobretudo comecei a escrever com o intuito de ir ao encontro de algumas necessidades que as pessoas vão ouvindo através dos meios de comunicação, as pessoas que partilham comigo no dia a dia, há certas inquietações, que eu acho que através de formas simples e de linguagem simples, e também através de imagens simples. Nada do que eu partilho não é nada de novo, toda a gente sabe que aquilo que eu digo ali, toda a gente sabe, mas é uma forma de, pelo menos naquele minutinho da manhã, quem seguir, quem acompanhar a leitura, pelo menos vai interiorizando. Em conversa com o Alto Domingo TV, no interior da Igreja de Gandra, Ricardo Esteves, de 39 anos, confessa que todos os dias recebe inúmeras mensagens com pedidos de ajuda. Muita gente, sobretudo nas partilhas que eu faço, encontra muita gente que diz que não é católica, não é praticante, não vai à Igreja, mas que no fundo, há bocado dizia que as pessoas identificam-se muito com os textos, e no fundo elas confessam-se, entre aspas, e partilham desabafos, e muitas vezes recebo comentários de todo tipo, de homossexualidade, o que é que eu penso, homens que têm uma relação conjugal com a sua esposa, e que depois vivem um casamento, se querem muitas vezes falso, e pedem a minha opinião, muitas vezes nem a opinião. É uma palavra de coragem, porque depois já implica aqui a questão dos filhos, muita gente que encontra o divórcio, outras que se encontram em situações de doença, outras que perderam os pais, e eu acho que isto é fundamental, as pessoas depois vão partilhando, mesmo sem serem pessoas muito crentes. No tom descontraído a que já nos habituou, Ricardo Esteves revelou ainda exclusivo o seu próximo projeto. É um livro que eu já queria ter escrito, eu segundo, já queria ter escrito há algum tempo, e acho que é um tema, sobretudo, que é viver a vida na hora da morte. Esta é a temática do livro. O livro vai sair este mês, a primeira apresentação vai ser em França, em duas comunidades portuguesas, que lá tem, em Paris, e que eles me convidaram. E este livro tem, sobretudo, uma temática, que é viver a vida na hora da morte. Eu, como padre, vou focar um bocadinho mais na questão espiritual, a questão da fé na questão da morte, desde a sua origem, até, para nós que somos crentes, até à ressurreição. Depois existem alguns médicos do IPO no Porto, que vão focar um bocadinho mais da morte numa questão científica. E depois tem também a questão dos escutados paliativos, que é um enfermeiro aqui de Viana, que é muito conceituado também. Tem também alguns intervenientes com testemunhos da área da televisão, alguns apresentadores, outros atrizes, cantores, entre outros. E tem também gente aqui do nosso meio, que tem testemunhos de vida. E quando falo, sobretudo, em viver a vida na hora da morte, não falo apenas a questão de morrer, bater a bota. Não falo nesta questão só. Depois de 10 anos em caminha, onde esteve à frente as paróquias de Seixas, Lanhelas e Vilado de Mouros, Ricardo Esteves é agora responsável por 5 paróquias no Conselho de Valença, Gandra, Teião, Sanfins, Boivão e Gondomil.